Música Greg aproveitou na cama Ah é, a gente tá em cama separada Cama separada Tudo bom com vocês? Gente, eu tô falando baixo Porque a gente tá no trem E essa área aqui é uma área que não pode fazer barulho Aí eu tenho que falar bem baixo Espero que esteja bem pra me ouvir Mas A gente tá indo pra Londres Que vai ter um show de Vitor e Léo Primeira turnê deles na Europa E nós estamos indo Eu queria ter mostrado o percurso A valdeação que nós fizemos Porque foi ônibus, trem, ônibus, trem E esse é o último trem que nós pegamos Tá até dando pra ver ele foi um pouco E esse foi o último trem que nós pegamos Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhoras e senhores. Este é o 1509 departamento de Londra, Euston. Meu nome é Marc, e eu sou o treinador durante a jornada. O próximo ponto será Warrington-Bank Key. We're doing Warrington-Bank Key in aproximadamente 10 minutos. 10 minutos, sorry. E o treinador vai no-stop para Londra, Euston, com um tempo de arrivação de 17.13. A standard class é para o reino e centro. Corte A at the very rear. E o treinador vai no-stop para J. K and J towards the front. Not particularly a bit of service this afternoon, ladies and gentlemen. Plenty of room for everybody. However, I would ask you, if you do have large items of luggage, if you could store these in the racks in the centre and ends of each carriage. Small, softer items won't fit in the overhead rocking or under your seats. Please do keep all the hallways and the best mule areas clear of luggage. In Irland, because of the service safely. In Irland, because of the service safely. Pronto, I think he just finished it. After your next point, a little more than 10 minutes, we'll be worried about the monkey. I think he just finished it. I think he just finished it. I think I can speak. I lost it. I didn't know where I was. I think I was saying that I wanted to show what we did. Because it was an arbustral. It was an arbustral. It was an arbustral. But we didn't have time. We came from home very depressed. And... It's why I'm really like this, near the camera. But... That's it. I'm happy. Because the day is beautiful out there. And we're going to see the show of Victor and Léo. Today is Saturday. The show is tomorrow. Domingo. But then we're going... We're going... Today. But it's... I'm lost. I don't know what I'm talking about. And it's... Beijo. I don't know how this introduction will be. I think it will be a mess. But I'm not going to do another. It's going to be this one. With my big face on the camera. And... It's... That's it. That's why I was with a big face on the camera. And... I'm talking really low. I hope you can hear it. If you don't hear it, you can put the volume in the last one. Put the volume in the last one. Put the volume in the last one, like the Jefferson said. And that's it, guys. Your face is huge! That's rude. The sky looks so fake. Look. Look. The sky looks so fake. I like to have a... The sky looks so fake. From here... Is there a view from there on the hotel. It's gonna be beautiful. From here. The view from London. It's wonderful. I'll show you. A view beautiful. Look. That view beautiful. It's beautiful. The view. The view. It's beautiful. The view from there. Estamos aqui. O Greg. Eu perdi, acho que uns 3 quilos andando nesses corredores aqui procurando quarto. Complicado, sabe? Ai, ninguém merece. Tô de mau humor que eu não dormi bem. Tô com fome também. Tô de mau humor. Tô com fome. E aí é isso. Sabe o que que acontece? Eu quero falar um negócio. O que acontece... Vou ficar de cara pra luz. O que acontece é... You're on camera, ok? Just don't strip to people. O que acontece é que o... Eu cheguei aqui e fiquei lembrando do Max. Eu e o Greg, a gente viajou falando dele, né? Falando... Nós falamos dele o tempo inteiro. Durante a viagem e de tudo. Aí, eu tava... A gente tava lembrando dele. Porque quem ficou com ele em casa foi o pai do Greg. O pai de Greg. Dizendo eles sobre o Max. Porque o Max ganhou todos os fãs no canal. O Max é seco. Mas... O que acontece... Desculpa. O que acontece... É... O Max... Quando a gente... Eu nunca contei isso. Tipo assim, acho que pra... Pra ninguém. Que tipo, assiste os vídeos e tudo. O Max, ele tem... Epilepsia. Então... É... Quando a gente faz vídeo... O Max sempre tá, né? Todos os vídeos. Bagunçando. Fazendo tudo. Fazendo um monte de merda. Só que... Eu acho que nunca falei isso aqui. Que ele tem epilepsia. E a epilepsia dele é a mais severa de todas. Tipo assim, os ataques são horríveis. Eu nem sei se se chama assim, sabe? É... Na medicina veterinária. Em geral, né? Aí ele tem. E essa noite... É... Ele toma remédio. Greg aproveitando a cama. One bed each for not married. Ah, é. A gente tá em cama separada, tá? Ó. Single beds. Cama separada. Hahaha. We are getting divorced. I get my own divorce. Que a gente tá se divorciando. Mentira. Mas então... Aí todo mundo... Resumindo. Todo mundo assiste vídeo e fala... Ah, o Max é lindo. O Max é isso. O Max é aquilo. Eu não sei o que. E o Max ganha todos os fãs. Mas resumindo. Ele tem epilepsia. Epilepsia severa. O veterinário já até falou que era pra gente pensar na qualidade de vida dele. Até falou em eutanase e tudo. Porque os ataques dele são super severos. São horríveis. E tipo... Ele... Ele andou um tempo bem, né? Por causa do... Do remédio que nós mudamos. Are you just watching me? Uhum. Do remédio que nós mudamos. E ele toma de manhã e à noite. Acho que ele toma seis comprimidos pela manhã e seis comprimidos à noite. E não pode parar. Porque é isso que faz ele... Ele parar de ter ataque um pouquinho. Aí essa noite... Era duas horas da manhã... Eu arrumei tudo. Arrumei as malas. Arrumei tudo. Aí ele... Duas horas da manhã... Ele começou a dar ataque epilético. Aí eu tive que levantar. Eu tava dormindo já. Eu levantei. Aí você tem que ficar com ele. Porque você tem que tirar tudo de perto. Tira... Tipo assim... Ele foi... Tava na sala. Tava dormindo na sala. Tirei a mesa. Arrastei cadeira. Porque se machuca. Eu não sei se alguém já viu, né? Alguém tem ataque epilético ou algum animal. Mas... Tipo... Se bate. Se machuca. Morde a língua. Tudo. Aí o veterinário falou com a gente. Que se a gente quisesse eutanasiar ele... Tudo. Mas aí eu falei... Ah não. Ele é novo. Ele tem três anos. Aí eu cheguei aqui. Eu fiquei pensando nele. E por ele ter dado ataques essa noite... Eu fiquei preocupada. Aí eu pensei assim... Puta merda. A gente... Eu queria tanto ter vindo aqui nesse show. Eu queria tanto vir aqui... Pra ver o Vitor e Léo. E o Max... Deu ataque... Logo na noite passada. Na noite anterior do... Da gente viajar. Eu até pensei que nem fosse dar pra ver. Mas... Aí graças a Deus ele parou. Mas aí eu fiquei preocupada. Eu pensei assim... Eu não vou conseguir passar esse fim de semana sem me preocupar. Quem tá com ele é o pai do Greg. Que ficou... Ficou em casa com ele. Ele dorme lá em casa e... E fica com o Max pra gente. Mas o pai do Greg também ama cachorro. E sempre teve cachorro a vida toda. Ele toma conta dele pra gente. Mas aí eu queria só falar isso. Porque todo mundo me fala do Max. Todo mundo fica assim... Ah, o Max é lindo. O Max é isso. Eu quero apertar o Max. Eu quero o Max pra mim. Não sei o que. Mas o Max ele... Ele tem isso, né? Tem epilepsia. Ele é... Ele é doente com isso. E nossa, é horrível, horrível. E eu tô sentindo uma saudade dele agora. Eu tô preocupadona com ele. Mas aí ele parou. Tipo, ele teve os ataques e melhorou. Mas aí é isso. Aí é isso. Pô, nós chegamos. Estamos bem. E eu estava preocupada com o Max. Eu só queria falar isso. Eu acho que eu nunca tinha contado que o Max é... Tem esse problema. Mas também, tadinho. Nem a culpa dele, né? Quando... Ele não sabe. Quando ele não sabe falar, né? Não sabe falar. Ah, tô me sentindo mal. Acho que eu vou passar mal. Aí é isso. Mas graças a Deus ele ficou bem. E deu pra nós virmos. Pra assistir o show. Porque eu ia ficar muito puta da vida se eu não tivesse vindo. Puta merda. Eu ia... Caraca. Eu ia... Acho que ia chorar. Ia chorar muito, muito, muito. Igual criança. Mas é isso. Por enquanto é isso. Estamos aqui. Chegamos. Não sei o que a pessoa tá fazendo. 4 bars dentro do hotel. 4 bars? 4. Ah! O Greg tá olhando. Sabe o que ele tá olhando? Ele tá olhando as cachaça da vida. Tem 4 bares dentro do hotel. Ele tá olhando. Ele já tá querendo ir pro bar beber. Vocês acreditam nisso? Really, baby? Already? 4, my friend. E são só 5 horas da tarde a gente tá querendo beber, gente. Ninguém merece, né? Ai, mas é isso. Por enquanto é isso. Não sei se a gente vai sair. Porque o show é só amanhã. O show é só amanhã. O show é só amanhã. Yeah. E é isso, gente. Beijos. 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 Oi, gente. Eu não sei se dá pra me ouvir porque tá muito barulho aqui. Nós estamos num pub. Olha. Não sei se dá pra ver. E olha que interessante. Tem uma estante de livro no pub. A maioria dos pubs é que eles colocam livro pra o povo tomar cachaça e ler, né? Ser curto. Olha o Greg tentando. Você pode ver você? Beijo. 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 Ainda é sábado. São 9h45 por aí. E a gente tá aqui, passeando por Londres. Eu esqueci de falar. Eu não sei se vai dar pra me ouvir. Que dessa vez eu não vim turistar em Londres. Eu já vim em Londres antes. Já vim outras vezes. Já fui nos pontos turísticos. Já fui em museu. Já fui em tudo. Mas dessa vez eu não vim pra turistar. Eu não vim mesmo. Então vocês não vão ver ponto turístico nenhum. Desculpa, gente. Mas a gente só tá fazendo coisa normal mesmo. Aí eu sei interessante. O pub tá cheio porque é sábado à noite. Então eu não vou ficar mostrando muito fogo. Porque... Sei lá. Vou mostrar um pouco. Mas aí é isso. Só queria mostrar pra vocês. A imagem tá meio ruim. Mas as estantes de livros me conquistam. A maioria dos pubs aqui tem essas... Tipo assim... Tipo uma biblioteca. Tipo uma estante de livros assim. Mas aí é isso. É isso. É isso. Gente, esse é o nome do pub. Shakespeare's Head. Shakespeare's Head é o nome do pub. O nome do Shakespeare's Head é o nome do pub. Não sei. É algo sobre Shakespeare's Head. É, vai ser 400 anos. Esse é o nome do jogo. Esse é o menu. Eu nem sei o que a gente vai comer. Mas é muito engraçado. Que em Londres a gente tá no Shakespeare's Head. Esse é o pub. Vou mostrar só um pouquinho. A estante de livros. Senhor Greg. A cachaça do Senhor Greg ali. Uma Heineken. Não, não é o nome. Sim, é o teu. É o teu. É o teu. É o teu. Eu estou com uma copa de tia. Ok, diga beijos. Beijos. Comida de pub, gente. Olha que gordice essa comida de pub. Delícia. O Greg já vai atacar. Bom gente, nós estamos aqui em Londres ainda. Hoje é domingo. O Greg tá bem aqui. E nós estamos só passando um tempinho pra dar tempo do show do Victor e Léo. São 10 da manhã agora. E a gente tá nessa praça. O que o nome é? Russell Square. Russell Park. O nome é Russell Park. Tá cheio de turista. Eu vou mostrar. Então é bem legal. Eu vou baixar a câmera. Porque as pessoas vão pensar que eu tô filmando elas. Mas eu não vou. Aí tá cheio de turista passando. O dia tá lindo. Mas tá frio. E aí? O Greg quer que eu mostre aquela loja ali. Scott Shop. E aí? O Greg quer que eu mostre aquela loja ali. Quando você está olhando a câmera. Você sabe quando está lá? Estamos andando na rua. Gente, não tem nada pra fazer. A gente tá perto do museu aqui. Não tem nada pra fazer. E a gente só tá passando o tempo pra dar tempo de ir no show do Victor e Léo. Tem um ônibus ali. Tipo ônibus Londrino. De dois andares. Mas aí é isso. E tipo, eu não vim pra Londres pra turistar não. Eu vim pra Londres só pra ver o show do Victor e Léo mesmo. E tipo, eu já estive aqui, já vi as coisas e tal, tal, tal. Então, eu só vim aqui pra ir no show mesmo. Aí a gente tá andando por aqui pra passar o tempo. E não tem muita coisa pra fazer hoje. Aí é isso, povo. Esse aqui é o Museu Britânico. Eu só pensava que você ia caminhar por aqui. Porque o garoto estava lá. Não, é muito difícil quando você está filmando. Lindo, maravilhoso. Não tem muita coisa. Não tem muita coisa. Não, não tem muita coisa. Quando você estava aqui. Que coisa? Aí é isso. Eu não sei se é permitido filmar lá dentro, mas se for, que bom. Gente, olha que absurdo. O museu é de graça. Olha o tamanho. Olha que lindo o museu. E é de graça. Nós não pagamos nadinha de nada. E você pode tirar foto, filmar. A maioria das pessoas que estão aqui é tudo turista. Olha o teto. É lindo aqui. Lindo. E está lotado. Você quer ver? Você quer ver? O que você quer ver? Vamos olhar lá para ver. Vamos ver. Vamos ver as mamães. Cara, eu estou impressionada. Tipo assim, eles têm um negócio de doação para você doar para o museu o quanto você quiser. Mas você não paga nada para entrar. Que é tudo lindo. Tudo muito lindo. Tudo maravilhoso. É do outro lado aqui. Eu sei o que está aqui. Eu sei o que está aqui. Aqui são excepções. Aí tem tudo ali que eles estão fazendo. Tem as exibições aqui. Do que está acontecendo. Tem um monte de coisa acontecendo aqui. Uma rua de mamães. Gente, sério. Eu estou parada nesses negócios aqui do museu. Nos souvenirs. Olha essa bolsa. De história egípcia. Vou comprá-la na saída. Tem muita coisa legal. Olha esses livros. A Elíada. Cara, é muito maneiro. E eu adoro a história egípcia e tudo. Olha essa lojinha. Que coisa linda de souvenirs. Tem várias coisas. Várias. 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 É uma exibição agora. Eu acho que é a exibição das múmias. Eu sei Ah, é muito legal, gente Estou arrumando É, esculturas egípcias A exibição Gente, eu estou no lugar certo Porque eu sou completamente apaixonada Pela história egípcia Olha isso Todas as peças aqui, elas são originais A deusa Sekhmet Cara, é muito legal Muito, 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 muito Estou apaixonada, quero morar dentro desse museu Para sempre O resto da minha vida A cabeça e o braço Da estátua de Amenhotep Terceiro Ai Eu estou vendo que vou passar horas e horas Aqui dentro desse museu Mais uma vez eu vou falar Que a entrada foi 0,800 de graça Porque eu ainda não acreditei Isso aqui acho que são Inscritos Lindos e maravilhosos Olha o tamanho dessa escultura Gente, o Greg acabou de tomar um esporro Porque ele estava colocando a mão Nas esculturas e não pode A mulher saiu correndo e falou Que mandou ele tirar a mão Foi muito engraçado Cada coisa é linda aqui Esse museu é lindo Estou apaixonadíssima Apaixonadérrima Super, hiper, mega Muito apaixonada Essa aqui é a parte das estátuas egípcias Ele fez um account Rei Amenhotep Terceiro Sentado Aqui Vou dar um giro Olha o tamanho Dessas estátuas Feito Wars Muito linda essa estátuas Tudo muito lindo nesse museu Gente, olha como Como as coisas antigamente Eles faziam tão bem feitos Olha esse desenho Em alto relevo Ornamentos Essa aqui é uma sala gigantesca Eu só vou filmar E depois vou ler Cara, tem muita coisa Muita, muita, muita Eu sei que eu já falei isso Eu estou me repetindo Mas É impressionante É muito, muito, muito impressionante E o legal daqui É que tipo Você anda com a câmera Todo mundo anda filmando Todo mundo anda Tirando foto Esse é o legal daqui Por isso que eu não estou nem aí Eu estou fazendo vídeo mesmo Fazendo e falando Essa aqui é a parte De esculturas romanas Do museu Gente, olha o quão majestoso É isso aqui Olha o tamanho Dessas estátuas Sério Eu estou muito apaixonada Essas aqui são Estátuas assírias Eu também sou cultura Trazendo todo mundo Para o museu Afrodite Bumbuzinho Esculturas gregas e romanas Cara, eu poderia Ficar aqui Para sempre Eu entro no museu Não é só aqui não Mas em qualquer um Fico muito apaixonada Pelas coisas Muito Olha essa sala Gente Sem palavras É engraçado que eu estava Falando com o Greg Que eu nunca Tipo assim Eu nunca acreditei Que Eu sempre acreditei Que existiram Outras culturas E tudo Só que você Você fala assim Você acredita Mas aí quando você Vê alguma coisa assim Que as outras Culturas fizeram Você fica meio Meio besta Porque É inacreditável É isso que eu estou Querendo dizer É inacreditável Que tipo assim Outras civilizações Existiram E fizeram Essas coisas assim Sabe Cara É muito Sei lá É muito louco Ideias de museu Mas é muito show Muito, muito, muito Estamos pertinho Agora Muito show Dá a impressão Que você está lá Você está lá Na cultura Eu estou completamente Impressionada Ainda bem Que nós decidimos Virar um museu E tudo tem Uma história Explicativa Todos os lugares Tem as plaquinhas Explicativas Aí eu estou Filmando Estou lendo Filmando Lendo Muito legal Estamos na Grécia Agora Esculturas gregas Dá um giro Do you want to just go Do you want to just Did you have a look At the grounds To see What others I don't know Where we are Ah, right I would like to see If there was a South America Place Because if not We've got everywhere On the world We've got North America Estamos em uma exibição Do Egito Antigo Sabe o que eu acho engraçado? Não sei se alguém Que vai assistir esse vídeo Já viu aquela novela Os Dez Mandamentos Mas Está tudo aqui, gente As joias que eles usavam Isso aqui é um jogo É um tabuleiro de Sennet Que eles jogavam no Egito Brinquedo de Criança As joias que eles usavam E tipo É surreal a parada Sabe? Joias Sapatas Está tudo aqui Eu estou falando baixo Porque tem muita gente E é muito surreal Muito, muito, muito Tudo Os vasos As estátuas E a história está toda aqui Muito show Muito, muito, muito Demais Isso aqui que eles usavam Na mesa Cara, eu estou passando aqui Eu estou lembrando da novela toda Que eu assistia E tipo Está tudo aqui É muito engraçado Que só me veio isso na cabeça Muito show Vocês querem ver um caixão De 3.500 anos atrás Eis aqui Era um caixão Que foi enterrado um rei Egípcio E ele tem 3.500 anos Muito show Essa é a exibição Das múmias Está muito lotado Não vai dar para filmar tudo Porque é muita coisa para ver Muita coisa para andar E não tem como Não tem como mesmo Então eu estou filmando assim Mais ou menos Os caixões Como eles eram As pessoas mumificadas Logicamente ficavam ali E eles pintavam dentro também Olha que show Cara, história egípcia É muito show É muito, muito, muito Muito Desculpa a palavra Mas a história egípcia É muito foda, gente É muito legal Eu sou completamente Apaixonada E a pintura é perfeita É muito perfeita É muito... E a mão Gente, olha que interessante Os egípcios, eles mumificavam animais E eles adoravam os gatos Adoravam não, os gatos eram sagrados pra eles Olha, que show E essas são múmias reais de gatos Os gatos eram sagrados pra eles Eu acho que eles acreditavam que os gatos guardavam o mundo dos mortos Ou alguma coisa assim, eu não tô certa disso Estamos na exibição África agora Coisas bem legais da África aqui Gente, sério, esse museu é gigante Eu quero morar aqui pra sempre Se alguém tiver a oportunidade, por favor Visite o Museu Britânico Porque, meu Deus do céu É fascinante Essa é a palavra, fascinante E o pior é que não dá pra você ler tudo Você ler coisinha por coisinha Porque é muita coisa O museu é muito grande Então fica difícil, sabe Mas, nossa, eu tô fascinada Muitas coisas legais Greg colocando cultura na vida dele Você colocando uma cultura na sua vida É muito legal Eles têm exibição de tudo Eles têm exibição de cada Cada canto do mundo, sabe Cada civilização Ásia Japão Tudo, tudo, tudo A egípcia que nós passamos Essa é da África Várias coisas da África Entramos na exibição norte-américa O Ártico Esquimose As armas que eles usavam Tudo Algumas coisas vão ficar sem explicação Que eu não tô parando pra ler tudo direitinho Olha essa pele As pessoas usavam isso As roupas Todas feitas de pele De animal As armas que eles usavam pra caçar Sub-Ártico Olha o tamanho dessa Escultura mexicana Estamos na exibição mexicana As esculturas são impressionantes As esculturas são impressionantes Você ouve todos os idiomas do mundo Menos em inglês Não tem mais nada pra dizer Não tem mais nada pra dizer Modern copy E eu estou completamente fascinada E apaixonada Nunca tinha vindo aqui No Museu Britânico Maravilhoso Perdi de Greg Não sei onde Greg está Estamos numa loja de cute Em Londres Tem loja de cute Coisas que você usa com cute Uma estátua de cute Uma estátua de cute Um manequim Um manequim Eu tô falando baixo Porque eu não sei se pode filmar aqui Sainhas de cute No meio da rua Em Londres Tem uma loja de cute Todos os apetrechos Que se usa com cute Cute de criança De neném Que coisa de forma Esses daqui são todos os apetrechos Que se usa O Greg está ali Que ele precisa de uma jaqueta Para o cute dele O cute dele está sem jaqueta É um bom start O Greg está mostrando Como o corredor do hotel é longo É quase 100 metros Longo, pelo menos Rua para a parte O que é o Benz? Baby Where are you? I think Dun-dun-dun Dun-dun-dun No We got lost Looking for a room Took us about four hours I even go I'm just trying I can't This is sim I don't know I don't do it Every time you do it You're weird She's weird Call me weird I'm not weird You are here Our hotel room is here Guys cleaning Seven levels Elevator Loving an elevator Living it up We're going down Loving an elevator And the best thing Well, not for me But She loves a good camera A good mirror Mirror I do Actually, you do Estamos indo ver o Vitor e Leo Agora No Eu nem sei o nome do lugar O fogo vai vir Uh-huh I don't see Nove More mirrors I don't know 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 Every minute I don't know What's up? I don't know I don't know It builds in Dealing I don't know I don't know Oh No They're playing fficiency This isippantly Amém. 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 Que show foi aquele. Ai eu to tão feliz. Porque foi muito legal o show. Nossa foi lindo. Eu fiquei lá na frente pendurada nas grades. Não mentira. Mas eu fiquei lá na frente. Lá na frente mesmo. Tipo de cara pro palco. De cara pra eles. E nossa foi muito bom. Muito, 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 muito bom. Tinha muita gente. Tava lotado o lugar. Eu não achei que fosse ficar lotado do jeito que tava. Mas tava lotado. E foi muito bom. Foi muito legal. Eles têm que voltar mais vezes. Eu fiz vídeos. Eu tirei foto. Eu fiz tudo. Eu vou colocar um vídeo. Porque nossa o show deles é tipo assim. Energia pura. É muito bom. Nossa eu iria cem mil vezes se eles voltassem. Mas Vitor e Léo. Parabéns. Vocês são dez. Vocês são mil. Vocês são show. O show de vocês foi lindo. Foi maravilhoso. Foi energia pura. Eu amei. Já era apaixonada né. Agora sou mais ainda. Tipo cem mil vezes mais. A gente tá de volta. No quarto do hotel. Nós vamos embora amanhã. E é isso por enquanto. Nossa eu tô muito cansada. O único problema. É que os portões abriram as quatro da tarde. Eu cheguei na fila as três. Fiquei bem lá na frente. Do you want to hold the camera for me? Greg vai ajudar. Aí eles abriram os portões as quatro. Primeiro tava escrito que iam abrir as três. Aí depois eles mandaram um e-mail dizendo que iam abrir as quatro. Aí eu cheguei na fila as três. Fiquei bem na frente. E eles abriram os portões as quatro. Eu entrei. E fiquei bem lá na frente. Bem na grade assim sabe. Eu tava indo primeiro. Fiquei perto do Vitor. Que ele fica. Ele fica parado né. Tocando violão. E o Léo que fica andando pelo palco lá. Andando. Nossa foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. O show deles é. Tipo. Melhor coisa. Eu esqueci de falar no início desse vídeo. Não me julguem por eu amar a sertaneja. Porque eu amo sertaneja. Amo, amo, amo de paixão. Amo muito. E é isso. A gente voltou pro hotel agora. E... Hoje é domingo. São... Meia noite e quinze. Na verdade já é segunda-feira. Nós acabamos de entrar. E foi isso. O show deles durou acho que duas horas. Eles entraram no palco era... Acho que era seis e meia. Uma coisa assim. Durou duas horas. Nossa. Foi muito bom. Apaixonada. Apaixonadíssima. Eu sou fanzona. Sou grupo e meio. Eu vou atrás. E onde eles forem eu vou. Porque foi muito legal. Então parabéns Vitor e Léo. E tipo... O lugar tava lotado. Foi na O2 Forum. Em Kentestown o nome. Foi muito bom. Muito bom. Lotado. Tipo lotado. Eu achei que não fosse lotado. Tava lotado. Não tinha espaço pra você colocar um pé. Mas foi muito bom. Fiquei na frente. Tirei foto. Fiz vídeos. E eu vou postar um vídeo sobre isso. Mas eu tô feliz por causa disso. Então é isso. A gente vai embora amanhã. Infelizmente. Mas... É isso. Vou ver se eu faço um vídeo da gente ir embora. Baby, você pode controlar a câmera? Good. Estou falando muito longe. Tá bom? E é isso gente. O Greg não é um bom cameraman. É isso. Beijos.